O meu pau ele não bebe, ele não fuma, ele não cheira Posso estar em qualquer vez aqui, o meu pau é careta Viciado numa coisa que eu não tiro da cabeça Você sabe o que que é? Buceta, 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 buceta Você sabe o que que é? Buceta, 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 buceta Pode, pode vir com nós, que a nossa prima é forte Tem uma novinha que fica no camarote Sabe o que ela faz pra conquistar o seu marote Ela pode, 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 pode 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 O meu pau ele não bebe, ele não fuma, ele não cheira Posso estar em qualquer vez aqui, o meu pau é careta Viciado numa coisa que eu não tiro da cabeça Você sabe o que que é? Buceta, 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 buceta Buceta, 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 buceta Pode vir com nós, que a nossa prima é forte Tem uma novinha que fica no camarote Sabe o que ela faz pra conquistar o seu marote Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ela pode, pode, pode